E olha, uma informação importante, para o usuário do transporte coletivo principalmente, algumas linhas terão mudanças no trajeto. Nós vamos voltar a falar com o Luan Wozniak, que tem os detalhes. Luan, quais terminais, em quais terminais ocorrem essas alterações, hein? Luan Wozniak, os terminais dos bairros Iririú e também do bairro Itaú, onde a gente fala ao vivo neste momento. A partir da próxima segunda-feira, dia 30, algumas linhas vão sofrer alterações. Tem aquelas que vão ser unificadas, novos trajetos criados e também algumas linhas excluídas. A orientação para o passageiro, neste momento, é que procure os agentes que estão nos terminais para buscar informações, para saber exatamente qual a rua que vai sofrer alterações. A mudança, segundo a Prefeitura, ocorre após um estudo feito pelo CEINFRA e as empresas concessionárias do transporte coletivo, com foco em ampliar a abrangência das linhas, o atendimento aos clientes e oferecer mais segurança aos passageiros. O formato atual de circulação foi implantado há mais de 15 anos e, nesse período, houve apenas mudanças pontuais em linhas e itinerários. Por isso, nesse momento, quem vai pegar o transporte coletivo urbano aqui em Joinville deve procurar os agentes, verificar essas informações que estão em cartazes nos terminais para saber exatamente como é que vai funcionar essas novas linhas, principalmente para os bairros Itaú e Iririú, a partir da próxima segunda-feira. Obrigado. Obrigado.